Vamos lá, vamos resgatar os emissários de César, seguir aqui com a lâmina da deusa. Ah, sempre ali né, sempre ali. Deixa eu até confirmar se é ali, ah eu não tenho a Senu, mas deve ser ali. Sempre essa porcaria dessa guarnição aqui, toda vez. Tem uma entrada aqui por baixo, deixar o Bike lutar com eles. Aqui é a Delfair. Há um poder nos voltando. Eu vou caminhar. Ah! 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 Por isso que eu gosto de saquear as coisas, tá vendo? Já peguei dois equipamentos aqui. Ou acho que foram dois. Ah! Ah! Eu não posso. Eu não posso trocar de equipamento. Eu só posso. Ah! Ah! Eu só posso trocar de equipamento com o Bike. Eu posso atirar. Ah. Ah! 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 Vou acender as chamas! Correr é inútil! Aí está você! Te peguei! É o seu fim, animal! O barqueiro já está vindo! Está com a sua moeda? Ai meu Deus! Não tem problema aqui! Será que você não escapa? Peguei vocês! Ei! Agora eu pego! Ei! Venham, irmãos! Vamos! Temos que alertar o César! O que houve com você? Septimius! Estão preparando o ataque ao porto! Eles querem tomar o palácio! Não vou trair o César! Quantas cabeças ainda preciso cortar até que César entenda! Isso é inútil! Mudança de planos! O leão diz para marchar até o farol e encurralar a rainha! Onde? 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 Você é um cadáver! Não! Este homem talvez tenha mais informações. Preciso levar ele de volta ao Cesar, eu preciso de um cavalo. Tem que sair daqui rápido. Vou acender o braseiro! ...de lembranças a Hades. Ao meu alcance! Alarme! Alarme! Ao meu alcance! Vou matar você por isso! Vou matar você! Vou matar você! Vou matar você! Vai morrer! Está na mira! Vou matar você! Vou matar você! Vou matar você! Vou matar você! Não! 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 Eu quero queir! Não! 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 Onde é que eu estou indo? Caramba onde é que eu estou indo? Caramba! 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 Estou indo para o Serapeu. Rezar é nossa única esperança. Os deuses... Você tem homens leais, César. Os septímios pretendem te encurralar no palácio. Não há tempo. Como eu prefiro. Guerra. Flávios, eles querem fogo. Vamos queimar o porto inteiro. E se mudarmos a luz do farol, o resto da frota saberá bem o que fazer. Nos juntaremos a eles em bigas. Salve, meu senhor. Vou preparar a ordem. Minha rainha, sugiro que me acompanhe a batalha. Ficarei em meu trono enquanto esses soldados se decepam. Eu sou a rainha até uma espada afundar em meu coração. E mesmo depois, meu sangue ficará no trono. Pois bem. Eu fico. Minha vida é sua para usar como quiser. Agora, a parte mais crucial do plano. Coloque isso na chama do farol. Ela vai me acompanhar pela cidade. Agora, que comece o caos. Aya. Se achar o meu irmão, Guinestoy. Agora o pai é que fica com a Cleópatra e a Aya é que sai para fazer as coisas. Ok. Cheiro de guerra! Vamos colocar nossa rainha no trono. Você é a única rainha digna de um trono. Passe o pó para mim. César acha que uma mulher é incapaz de fazer isso. Prove o erro de César, amor. Esta área é bem vigiada. Ah! 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 Ela é muito doida de andar no meio dos maestros dos navios pegando fogo. A qualquer momento esses maestros podem ruir. Ela é muito maluca. Olha lá. O que que eu falei? Ah! 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 O lado bom é que vai aqui por baixo, ninguém vai nem saber, nem vai nem notar. Acho que vou descalpelar para a coleção. Pra coleção. Fui abet aures autiendi mercadum aquipit, et mortu e suns. Vou arrancar suas trampas! Fui abet aures autiendi mercadum aquipit, et mortu e suns. Fui abet aures autiendi mercadum aquipit, et mortu e suns. Fui abet aures autiendi mercadum aquipit, et mortu n'am responsible. Ah, meu merda aqui! Alguém acaba em guardar uma forcinha. Como ela chegou tão longe? Alto, mulher! Alarme, ajuda! Não dá pra passar ali, então? Não dá pra passar ali. Ai, caramba. Sei que tinha ouvido um escaravelho subir na minha torna. Você se parece com as putas Alexandrinas que a Ordem dos Anciões me dá de presente. Acho que vou ficar com você. Agora você ofendeu até o meu coração vulgar. Este farol é de Ptolemeu. Sobe! Fogi, ela é muito lenta. Fogi, ela é muito lenta. Ah! 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 Acho que eu tenho que ir até o topo, né? Tchau. Ei, espera aí. Os céus, como você matou o meu capitão? Caraca, meu.